Mora, velho. Não custa nada na realidade, cara. Não, mas nem tão pobre, não. Lamentavelmente, algumas matérias, outras por mim. Ele faz de conta que ele escuta, ó, o Bili. Ele faz de conta que ele escuta, eu já peguei ele agora. Eu tô comendo um papo com o amigo, com o amigo mesmo, cara. Ele chegou pra mim e falou assim, ó, ele teve uma situação, meu irmão tava lá, ele convidou meu irmão pra ir pra casa dele, meu irmão do meu na casa dele, meu irmão não sou na casa dele, sem toda mesa dele, tudo. Olá, CQ, CQ, hello, CQ, Australian Station, looking for Australia, this is 455, this is a 455, we're knocking with flight at 275, 565, any Australian station, 565, 565, thank you. Here we are. Tchau, tchau.